O amor transcende os limites onde nós nascemos, o amor ultrapassa os oceanos, o amor faz com que os corações se encontram. O amor faz com que os corações se encontram. O amor faz com que os corações se encontram. O amor faz com que os corações se encontram. Amém. 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 Quando nós abraçamos alguém, os corações se encontram e ambos os corações batem juntos. Amém. 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 Amém.